A urgência climática é um tema tão importante quanto o desenvolvimento econômico, que muitos pautam como talvez o viés mais importante, sendo tão importante quanto a questão cultural, social e até mesmo a questão política. Num viés mais marxista do processo, se olha a história muito mais do ponto de vista econômico e estrutural do que do ponto de vista humano, com suas questões próprias, que a humanidade apresenta ao longo dos tempos. Num viés mais liberaloide ou mais liberal, também vai se falar numa questão muito mais econômica e um neoliberalismo que passa por cima do ser humano e das suas necessidades em prol de um projeto ou de uma concepção em que temos que valorizar o tal do progresso. Esse progresso que fez com que nós tenhamos um mundo degradado no seu meio ambiente, um planeta que hoje está devolvendo para esta humanidade, que se coloca acima dos outros seres que aqui vivem, coabitam, em que estes estão recebendo de volta os maus tratos ao longo de muito tempo diante do que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. É isso que nós temos que entender. Em Porto Alegre, áreas em que era do Guaíba foram aterradas e o lago ficou, vamos dizer assim, sem o seu território natural. Aonde passavam cidades, onde tinham cidades, como é o caso de Eldorado do Sul, ali varreu-se, a água voltou para o seu leito normal, para a sua área normal, porque era a área dela. E efetivamente, no estado de São Paulo, cujo rio Pinheiros era um rio sinuoso, se canalizou ele de forma reta. Um dia, talvez, o rio Pinheiros poderá cobrar o seu rumo natural, vamos dizer assim. Porque a natureza, ela é muito maior que as construções, vamos dizer assim, humanas. Mas, em uma concepção em que nós não nos tornamos naturais, porque nós nem nos sentimos parte da natureza. E efetivamente, a urgência climática, apresentada na crise vivida pelo Rio Grande do Sul e por Porto Alegre, e praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul viveram uma consequência desses problemas com as cheias, uns mais que outros, mas, enfim, todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos de uma forma ou outra com relação a esta catástrofe climática causada pela ação humana. Não tem nada de ação divina. Deus nos permite fazermos as besteiras, mas ele nos cobra, mas não de forma vingativa, ele nos cobra através das suas leis sábias, que faz com que a gente tenha que pagar pelos nossos maus atos. E aí, meus caros, a pergunta que não quer calar. Será que as pessoas que estão vivendo esse tormento aqui, estão aprendendo alguma coisa com tudo isto? Porque, durante a pandemia, a gente pensou que o povo brasileiro tivesse aprendido algo. E logo lá no processo eleitoral, nós vimos que ele não aprendeu nada. Bem como depois do processo eleitoral, com os atos golpistas do dia 8 de janeiro, com acampamentos golpistas em frente aos quartéis logo terminado, segundo turno das eleições. Enfim, nós percebemos que parte da população não aprendeu nada. E outra parte que acha que aprendeu alguma coisa, também não aprendeu nada. Porque tem um discurso falso de amor, um amor que é, na verdade, uma veneração que não consegue fazer, às vezes, a crítica que deve ser feita no momento certo. E eu estou falando aqui, não só de petistas, não. Eu estou falando, inclusive, daqueles que, assim como eu, votaram em Ciro Gomes, por exemplo. Falo de muitos, sim, que não entenderam o que aconteceu nesses últimos anos no nosso planeta. Não falei no Brasil, mas o nosso planeta. A verdade é que as águas de maio que varreram cidades do Rio Grande do Sul, a Covid que ceifou 700 mil brasileiros, a dor do luto daqueles que enterraram seus parentes, seus entes queridos, e a indignação destes por parte de um tirano que aproveitou para simular quem estava sentindo falta de ar e também fazer todo tipo de zombaria. Mais ainda, diante do que nós vimos de gente que faz fake news sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a ex-atriz, e, aliás, com uma grande contribuição na teledramaturgia brasileira, como a namoradinha do Brasil, a Regina Duarte, fez, inclusive, sendo apagados posts seus com fake news na sua rede social. Portanto, muitos não aprenderam nada com isto. Mas por que o ser humano não aprende nada com as coisas que estão acontecendo em sua volta? É porque, embora ele tenha a capacidade de ampliar o leque da comunicação e das tecnologias que estão aí no fundo, e ele ainda carrega com ele o sentimento de um ser que efetivamente é tão mesquinho, tão pobre, não na essência cultural somente ou até espiritual, mas pobre no sentido da sua formação antropológica, da sua formação humana. Portanto, nós temos os moralistas que, na década de 50, falavam tanto em moral e agiam de forma tão nojenta e abjeta, como bem é tratados na minissérie, por exemplo, nos Rebeldes, ou em outros autores da literatura brasileira, que mostraram para o Brasil, através de suas crônicas, o que faltava para essa sociedade ser de fato uma sociedade que seja respeitável de verdade. Vivemos a égide das perpétuas, não da igreja católica, mas talvez das igrejas evangélicas e, quem sabe, até dos centros espíritas. Vivemos o período em que a ignorância se tornou um elemento bonito, um elemento que até então servia, vejamos bem, de deboche e de ser combatidas pelo humor, por exemplo. Hoje não mais. Por quê? Porque, infelizmente, muitos de nós não aprendemos nada. Ah, meus caros, a vida pode, e eu posso dizer uma coisa para os senhores, a vida pode não nos punir agora, mas o tempo ela nos pune. E ela vai punir a todos esses que não querem aprender com a vida, e aqueles que não querem refletir sobre os seus atos com o vazio que já habita os seus corações, suas falas e seus gestos. Estes são sofridores, mesmo quando estão em risos, quando estão, na verdade, não felizes, mas eufóricos do seu vazio existencial, clamando por socorro, pedindo para serem humanos. Mas para isto é preciso ter humildade para reconhecer os seus erros e dizer eu sou autor ou coautor desta droga toda, e não se isentando da sua responsabilidade, como muitos do Brasil fazem. Porque num Brasil em que gosta de encher a boca para dizer que a classe política não lhe representa, é neste mesmo Brasil, estes mesmos que falam isso dos políticos, às vezes tem ações tão ou mais nojentas e abjetas que essa classe política, que legitima toda essa droga que já veio malhada antes de eu nascer. A CIDADE NO BRASIL